Agora vamos conhecer uma dupla sertaneja que além de cantar muito bem, faz imitações incríveis. Então, na realidade, eu não vou chamá-los para cantar agora o sucesso deles ou o trabalho deles. E sim, eu vou chamar todas essas vozes nessa dupla só. Então, nessa dupla nós temos Zezete Camargo, Luciano, Leonardo, Luan Santana e muitos outros cantores. Todos nós, Vozes de Iago e Santiago! Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Cadê o tripé? Peça pra mim aqui, por favor. Olha só, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Enquanto a gente tá botando o tripé aqui, eu vou mostrar pra vocês o vídeo deles. Já tá aí na agulha? Porque é muito bom, gente. Me matei de rir. Muito obrigado. Ah, tá aqui. Agora é eu que dou play. Tira essa paixão da cabeça Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena Chorar com os brisos Tempo perdido Amor bandido Ele te fez Ok, parei. Viu? O povo fica dizendo a Xuxa agora tá mandando, Tão mandando ver Bota e tiro na hora É Antes de a gente fazer as imitações Que eu fiquei apaixonada vendo o trabalho de vocês, fala um pouquinho o que vocês fazem primeiro. Bom, primeiramente, muito obrigado por convidar Iago Santiago a vir participar desse programa cheio de pessoas bonitas, pessoas que fazem com que a gente fique cada vez mais feliz e satisfeito por mostrar o nosso trabalho. A imitação começou assim, numa brincadeira, porque nós já trabalhamos com a música desde pequeno, né? Somos irmãos. E aí aquele show vazio, aquele show que ninguém tá nem aí pra você. Você fala, pô, e agora, né? O que que eu vou fazer? Aí a gente já é bobinho, né? Já faz essas bobeiras em casa. Vamos colocar no show. Faz quase três anos eu não consigo tirar mais. Então, graças a Deus foi uma brincadeira que deu certo. Mas você se transforma. Você faz o corpo também. Você fica meio vesguinho também. Tem que ter toda a performance, né? Entendi. Porque tem gente que imita. Mas nem todo mundo é bobo o suficiente pra fazer a performance. Bobo não, tonto. Mas a gente gosta de fazer porque a reação do público quando você entra no clima, eles entram também. Posso pedir pra vocês fazerem ao vivo essa brincadeira que você fez aí? Claro. Porque eu não quero mostrar, não mostrei tudo, porque depois eu vou fazer uma outra brincadeira com vocês? Tá legal. Então vai falando com ele. Zezé. Faz o Christian Ralf agora. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história, você se encontrou mais uma vez. Faz o Leonardo agora, Leonardo. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. Faz o João Bosco e Vinicius agora. E encontrei meu peito esse amor que ele não quis te dar. Faz o Eduardo Costa, Eduardo. Eduardo Costa. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. Faz o Luan Santana. Eu te dou, meu amor, faça louco. César Menotti e Fabiano. Perco a cabeça, me queimei seu fogo. Eu sem juízo, faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Zezé é bem apaixonado. Faço de tudo pra te agradar. Tomei meus braços, te faço sonhar. O Leonardo. Mas em amanheceu, você já me esqueceu. Jorge Matheus. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Faz o Bruno e Marrone. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar... Com vocês, Aguinaldo Raiol. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim.